Olá pessoal, bom dia. Estamos iniciando uma nova semana. Vou dar prosseguimento nos conteúdos para a Polícia Rodoviária Federal, embora a prova tenha sido ontem, mas eu preciso concluir o material. Hoje falaremos sobre backup, um tema muito recorrente em concursos públicos, como se trata de proteção e segurança, tá bom? Mas antes da gente começar esse vídeo, peço para que vocês se inscrevam no canal, compartilhem-se nas redes sociais onde vocês estão incluídos, ative as notificações e assista até o final, tá bom? Agradeço e vamos ao vídeo. Bem pessoal, então vamos lá, vamos começar esse vídeo, certo? Nós estamos finalizando aqui a parte da Polícia Rodoviária Federal, hoje, segunda-feira. Por que finalizando? Porque a prova, na verdade, ela foi ontem, né? Como ela foi ontem? A gente tinha que lançar um material, né? Então eu faço a gravação geralmente no final de semana e aí, pra essa semana ficou a finalização da parte de segurança e proteção, tá? Então, como eu já tinha gravado, então vai ficar essa parte de proteção e segurança finalizando e aí, a partir da próxima semana, a gente vai estar disponibilizando os materiais para a Polícia Militar do Estado do Ceará, tá bom? Então vamos começar aqui o vídeo, ó. Hoje, pra gente finalizar essa parte de proteção e segurança, vou falar um pouquinho sobre backup, né? Backup é um item que cai influentemente em concursos públicos, né? Tem umas pessoas que já conhecem o que é backup, né? Backup seria cópias, né? Então, pelo conceito, é o quê? O termo backup consiste em salvaguardar arquivos por medida de segurança e, em seguida, armazenar a cópia em um local diferente do original, né? Então, nada mais é do que cópia de segurança, certo? Então, essa a gente vai ver mais na frente, os tipos de cópia, os tipos de backup que é feito, tá? Aí, pelo conceito, nós podemos identificar dois pontos importantes relacionados a backup. Fazemos um backup por medida de segurança, né? Pra poder resguardar as nossas informações e, posteriormente, ter acesso a elas. Ou seja, caso aconteça algum sinistro ou incidente que venha atingir os dados, teremos uma cópia pra restaurar os dados. Seja ele em UBEN, seja ele em HD, seja ele em disco removível, né? Um dos tipos de disco. A cópia dos dados devem, obrigatoriamente, ser armazenadas em locais diferentes do original. Se eu tenho o arquivo original no meu computador, é lógico que eu não vou fazer uma cópia para o meu computador, porque ele pode se unificar. Por isso, existem outras formas de armazenamento pra manter essa cópia em segurança. No mínimo, a cópia deve estar em uma mídia que não esteja no local de origem do arquivo. Aí é considerado um backup. Por exemplo, podemos listar vários exemplos de operações que são backups. Primeira, copiar todas as fotos do computador para um DVD. É uma forma de backup e resguardar as minhas fotos, caso o computador dê um problema. Copiar todas as aulas do diretório C, né? Aula em um pendrive, todas em um pendrive, pra ficar ali guardado também, né? Quais são os tipos de mídias que a gente pode fazer esse tipo de armazenamento de backups? Um backup sempre deve ser armazenado em uma mídia. Em alguns casos, também podem ser armazenados em um servidor, que é um equipamento central onde fica armazenado dados. As principais mídias utilizadas para fins de backup são Fita DAT Fita DAT seriam aquelas com 450 GB de capacidade de armazenamento com sequencial, né? Sequência contínua de gravações. Fitas LTO, né? 3, 4 ou 5. Discos ópticos. O que que seria um disco óptico? CD, DVD, Blu-ray e HD. Destaque para fitas, que era feita no passado, tá pessoal? Que ainda são as mídias mais usadas para backup no ambiente corporativo. Elas possuem alta capacidade de armazenamento e baixo custo. No entanto, essas mídias estão sujeitas ao desgaste do tempo, né? Até porque tá caindo em desuso. Porque tudo agora é inúmero, né? Caso não acondicionadas corretamente, corre-se o risco de, na hora que necessitar do backup, o médium venha a falhar, porque é uma tecnologia em desuso. A criptografia simétrica, que é a utilização de duas chaves que nós vimos em aulas anteriores, né? Ambas de destinatário, sendo que a chave pública é a que criptografa e a chave privada é a que descriptográfica. Essas fitas, elas estão perdendo espaço, né? Para os discos. Os discos do tipo SATA. Ou SATA, que são os HDs normais que podem ser conectados, acoplados remotamente, né? Com o barateamento dos mesmos. Eles estão se tornando uma mídia barata, né? Com alta capacidade de armazenamento e com boa velocidade de acesso aos dados. Certo? Essa foi a primeira parte de backup, tá? A gente vai finalizar aqui com essa frase, ó. Toda hora é hora de fazer o que é certo. Martin Luther King, né? E não esqueçam de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhem isso nas redes sociais em que vocês estão inseridos, né? E assistam... Tomara que vocês tenham assistido o vídeo até o final, tá? Que você vai estar colaborando muito com este canal. Então, até a próxima aula. Vai ser a continuação de backup. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus.